Bom dia investidor, começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro de ar de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado. Hoje é quarta-feira, grande quarta-feira de julho, dia que vamos ter a reunião do FONC, no qual vai ser decidido o que vai acontecer com a taxa de juros nos Estados Unidos. Então é hoje, quarta-feira, dia 27 de julho, agora são 10 horas e 10 minutos, o Ibovespa ensaia o movimento de alta, mas o que a gente tem visto nos últimos pregões, e deve se manter ainda hoje, é aquele movimento de stand-by, o mercado não indicando uma direção clara até o final da reunião do FONC. Então não se empolga com essa alta de hoje, assim como era para lamentar as quedas nos últimos dias. O fato é que o Ibovespa, depois de uma sequência muito forte de altas, ele ficou oscilando numa faixa lá entre os 57,500, 57,100, até os 56 mil, né? Então ficou nessa banda de mil pontos para cima e para baixo nos últimos cinco, seis pregões. Tinha uma alta forte, uma queda forte, mas não saía do lugar praticamente, e hoje deve ser o divisor de águas, o dia que finalmente o mercado vai tomar uma direção, esperamos assim, né? Seja para cima ou para baixo, é importante ele ter direção para ajudar o investidor a operar nesse mercado. Bom, sobre a reunião do FONC, o principal evento do dia, já vou abrir com ele, três horas da tarde, horário de Brasília, sai pontualmente a reunião dos membros do comitê do Federal Reserve, seria o copom americano, vamos dizer assim, uma tradução mais simples. Hoje a taxa de juros nos Estados Unidos está entre 0,25% e 0,50%, é uma banda, não é como aqui cravado 14,25% ao ano. É uma banda entre 0,25% e 0,50% ao ano. Desde o começo do ano era esperada uma sequência de altas de juros nos Estados Unidos, mas por conta de sinais não muito confiáveis da economia americana, principalmente agora recentemente o Brexit, eles deram uma postergada nessa sinalização de alta de juros. E hoje não deve ser anunciado uma alta de juros, mas deve ser, vamos dizer, sinalizado quando é que esses juros podem começar a subir. As apostas hoje, olhando para a curva de juros dos títulos norte-americanos, as apostas são de 10% de chance de alta de juros hoje e 49% de chance de uma alta de juros em dezembro, na última reunião do ano. Ou seja, até na última reunião do ano a aposta é maior para que não suba juros do que para que suba, mesmo que a aposta seja bem residual. A gente conversou com uma série de analistas sobre isso, peguei a opinião aqui do William Alves, ele que é Head da Valor Gestora de Recursos, ele falou que uma direção mais hawkish, o que a gente poderia entender como uma agressiva, no sentido de subir juros, uma direção mais hawkish no comunicado do FONC, pode ser o estopim para um retorno da volatilidade aos mercados após essa inércia dos últimos pregões. Eu até complemento também uma sinalização super dovish, de que não vai subir juros esse ano, também pode destravar o mercado e fazer ele voltar a subir. Lembrando que não é só a Bolsa Brasileira que subiu, lá fora S&P e Dow Jones fizeram novas máximas históricas nas últimas semanas. Bom, além de FONC, vamos falar também, lá fora a gente teve risco regulatório na China, as bolsas em Xangai caíram com notícias sobre possíveis restrições aos produtos de gestão de fortunas, que se somam aos receios de que esforços regulatórios para reduzir o risco de sistema financeiro limitarão os fluxos para o mercado de ações. Ainda na Ásia, boa notícia indo para o Japão. As declarações do primeiro-ministro Shinzo Abe pedi que um plano de estímulo econômico de mais de 28 trilhões de ienes, o que daria 265 bilhões de dólares, deve ser compilado na próxima semana, derrubar o iene e fizeram as bolsas japonesas subirem. E lembrando que sexta-feira temos reunião do Bank of Japan, que seria o Banco Central japonês, na sexta-feira, antes da abertura do mercado. Lá já vai ser durante o pregão, aqui a gente vai estar acordando ainda. Finalizando o noticiário internacional, na Europa, PIB acima do esperado no Reino Unido também trouxe bons ventos para os investidores europeus. PIB do Reino Unido cresceu 0,6% no último trimestre, no segundo trimestre. A expectativa era de alta de 0,4%. Isso na comparação primeiro com o segundo trimestre. Na comparação segundo trimestre desse ano com o do ano passado, a alta foi de 2,2%. A expectativa era de 2,0%. O resultado sugere que os britânicos ficaram indiferentes antes do plebiscito, que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, para fechar os eventos, lembrando a agenda doméstica, a gente tem os dados do Caged às 4 horas. Costumou fazer mais preço, mas eu acho que hoje vai ser muito mais aquela fotografia horrível do que fazer preço no mercado. O Caged mostra quantos empregos estão sendo gerados ou fechados mês a mês. A expectativa é que a gente tenha um fechamento líquido de 62.900 postos de trabalho em junho. Ou seja, vão ter sido fechados 62.900 postos a mais do que abertos em junho. Em julho, em maio, desculpa, o fechamento já sido de 72.600 postos, números bem exorbitantes, mostrando claramente o problema do mercado de trabalho no Brasil. Ainda na agenda, o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, teve uma reunião às 9 horas com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, às 10 horas com o Pedro Parente, e vai ter às 5 horas com o Eliseu Padilha. Esses são os destaques da pauta econômica e política do InfoMoney. Antes de ir para os destaques corporativos, a gente teve uma série de resultados. Eu já vou convidar a todos mais uma vez, lembrando, painel de Small Caps e InfoMoney. Hoje, 11h15 da manhã, ao vivo, Paula Barra entra com o Marco Saravalli, analista do Upside Investor, e eles vão falar de Valide. Essa é a Small Cap que vai ser analisada hoje. Ontem a gente teve a Senior Solution e na segunda-feira a São Martinho. No caso da Senior Solution foi muito legal, porque durante o pregão, assim que acabou o programa, a Senior Solution engatou um movimento de alta e teve um volume seis vezes acima da média. Uma coincidência bem legal, porque a Deodato Neto fez uma análise muito bacana, mostrando porque confia muito nesse Small Cap, e o papel respondeu na Bolsa, tendo volume seis vezes acima da média, fechou com alta, acho que de 5%, chegou a subir 8% na máxima do dia. Bom, de destaques corporativos, vamos falar primeiro, a gente teve uma série de resultados, vamos pegar os resultados primeiro. Resultado muito bom de Santander, vamos ver se a ação está reagindo bem ao resultado. Olhar aqui a planilha do Ibovespa, pegar aqui o Sambi11. A ação do Santander reagindo bem, subindo 2%, não é a maior alta do Ibovespa, nas maiores altas vem o time de commodities, Minério de Ferro subiu hoje, vamos dar uma olhada aqui, subiu 0,94% a 58 dólares e 63 centavos, esse é um minério negociado em Kingdall. E logo depois o time de commodities, então vem Vale, Bradespar, Vale 3, Usimina, CSN, Gerdau, todas subindo entre 4% e 2%, aí vem logo depois a Santander, a Unity de Santander subindo 2%. Lucro líquido gerencial, que não exclui o ágio da compra do Banco Real, foi de 1,8 bilhão de reais no segundo trimestre, foi 7,8% maior do que do mesmo período de 2015, e o resultado superou em 25% as expectativas dos analistas consultados pelo Broadcast, que é o serviço de tempo real da Agência Estado, do Grupo Estado. A inadimplência cresceu, mas cresceu de uma maneira bem residual, a inadimplência para mais de 90 dias, na verdade reduziu 0,1% mas a de 15 a 90 dias piorou 0,7% passando de 4,8% para 5,5% entre o primeiro e o segundo trimestre. Com lucro acima do esperado, Santander reage positivamente no pregão de hoje. Quem mais soltou resultado aqui? Telefônica, a empresa que controla Vivo, teve uma queda de 23% no lucro, ficou em 700 milhões de reais, a ação da Telefônica sobe em 1,8%, o EBITDA cresceu 3,7% no mesmo período para 3,2 bilhões, enquanto a Receita ficou praticamente estável em 10,5 bilhões de reais. Outra que soltou resultado, já vi aqui que a pior ação do Ibovespa nesse momento é a WEG, caindo 1%, o lucro dela somou 255 milhões no segundo trimestre, a estimativa era 259 milhões, levemente abaixo do esperado. Foi uma queda de 2% em relação a 12 meses atrás. Receita líquida caiu 0,6% também na base anual e o EBITDA caiu 7,4% também na comparação em 12 meses, indo de 352 milhões para 326 milhões de reais. fora do Ibovespa, Via Varejo e Ezetec. A Via Varejo soltou o resultado, vamos dar uma olhada aqui, é VVAR 3, VVAR 11, na verdade, caindo 3% a unit da Via Varejo, prejuízo 10 vezes maior do que foi visto no trimestre, no segundo trimestre de 2015, foi de 9 para 89 milhões de reais, e o EBITDA caiu 6,5% na mesma base para 229 milhões. A unit da Via Varejo cai 3,12% nesse pregão. Indústrias ROME, ROME 3, subindo 2%, a empresa teve um prejuízo de 4,86 milhões de reais no segundo trimestre, a receita ficou em 150 milhões de reais. E a Ezetec divulgou prévias operacionais, números foram bem ruins, visivelmente ruins, mas o Itaú falou que se eu esperar uma reação ligeiramente negativa aos dados. As vendas continuam decepcionando devido ao grande número de destratos, e o resultado foi um ritmo leve de vendas de 2,3%. Na prévia da Ezetec, mostrou uma queda de 27% nos lançamentos do segundo trimestre, somando assim 91 milhões de reais, e na comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas líquidas caíram 78% para 29 milhões, muito ruim o resultado da Ezetec, e mesmo assim a ação sobe 0,6% no pregão de hoje. Vamos ver o que mais temos aqui, vamos falar de Petrobras. Petrobras, a gente teve a notícia que o Tribunal de Justiça do Rio revogou a liminar que autorizava o Debrecht e o Aligaz a participar da licitação da companhia. As ações da Petrobras nesse pregão reagem com alta de 1,5%, vamos só atualizar a cotação agora 10,21%, vamos ver se a cotação é a mesma, não, agora alta de 1%, acompanhando o movimento de euforia do mercado nesses minutos iniciais, o papel da Petrobras subindo bem. Oi, a Oi tem a notícia do Nelson Tanuri, o magnata que está querendo aumentar seu poder na Oi, ele está questionando se a maior acionista da Oi, que a Farrell pode legalmente ocupar lugares no Conselho, segundo petição do Fundo de Investimento em Ações da Tanuri, o Societe Mundiali. O Tanuri é um investidor que se especializou em companhias problemáticas, quem acompanhou o caso da HRT lembra bem do Nelson Tanuri, e ele é mais um dos sócios que tenta influenciar o processo de recuperação judicial da Oi. O investidor indicou uma chapa com oito diretores para substituir seis membros do Conselho e dois outros que recentemente deixaram a companhia. Bom, continuando aqui o noticiário, o BTG Pactual, vamos ver aqui o BTG, agora tem um novo sócio, Nelson Jobim, foi anunciado, ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, foi anunciado como sócio e membro do Conselho de Administração do BTG, e segundo o Estadão, na próxima semana, mais um membro independente deve se unir ao Conselho, a Unite do BTG sobe hoje 0,9%. Energiza, vamos dar uma olhada em Energiza, a ação Engie 11, a Unite, papel de sobe 10% no pregão de hoje, depois de uma oferta pública de ações, teve uma demanda muito forte, ela captou 1,36 bilhão, o preço final ficou em torno de R$18,00 para a ação ordinária, a ação ordinária, tem poucos negócios, então vale R$3,99, não tem nem preço, mas se comparar com a ação, com a Unite, ela estava cotada até ontem a R$20,00, a demanda foi quatro vezes maior que a oferta, e até a LCA Consultores, a consultoria especializada em análise política principalmente, comentou essa captação, falou que é um bom indicativo para o apetite dos investidores por ativos de risco das empresas brasileiras, e pode estimular o governo a promover operações desse tipo dentro do seu programa de desmobilização de ativos, ou seja, essa captação bilionária da Energiza pode falar muito sobre o processo de venda de ativos do governo, um bom sinal, e a ação sobe 10% no pregão de hoje. Continuando os destaques da pauta, Prumo Logística, realizou um aumento de capital social, vamos dar uma olhada na Prumo, papel cai 13%, entrou em leilão, ela vai realizar um aumento de capital social por meio de uma subscrição privada de ações, que vai contemplar no mínimo 495 milhões de reais e no máximo 740 milhões de reais via emissão de ações, oferta de ações, deixa o mercado com mais papéis, se a demanda não acompanhar, papel despenca como a gente está vendo hoje, 13% de queda para a Prumo Logística. Marco Polo, recomendação rebaixada para a Underperform pelo Votorantim, corretora para a Votorantim, a alta da ação nos últimos pregões não tem fundamento, não é justificada e a empresa pode ser impactada com a recente apreciação do real ou queda do dólar, a ação cai 1,3% no pregão de hoje. Para finalizar, Unipar, empresa fixou um novo preço para a OPA da Solvay, vai ser 3,47 pesos argentinos, que ela quer pagar pela companhia, Unipar, em leilão, vai abrir praticamente estável às 6,18, fechou ontem às 6,19. Bom, de destaques da pauta são esses, vamos dar aquela passadinha rápida de novo nas cotações só para ver se o Ibovespa continua em alta. Ibovespa agora se distanciou da máxima, chegou a subir 0,7% na máxima do dia, mas agora está com 0,57 de alta a 57,105 pontos, na máxima bateu 57,194 pontos. Vale para disparos em Minas SN continuam entre as maiores altas, Telefônica Brasil e Santander, duas que soltaram resultados também aparentes entre as maiores altas, todas subindo entre 2% e 3%. Na ponta de baixo, Natura caiu 1,5%, Tim caiu 1,5%, Qualicorp 0,9%, a WEG que eu tinha mencionado já amenizou bem as quedas, está caindo só 0,4%, dia com muito mais ações subindo e caindo, mas o Ibovespa está com um movimento mais forte de alta, principalmente pelas empresas produtoras de commodities que sobem junto com o minério de ferro. Bom, no mais eu me despeço aqui, 11h15, Paula Barra vai estar ao vivo com o Marcos Saravalli para falar de Valide, terceira ação do painel de Small Caps, está muito legal esses painéis, vale a pena acompanhar, e hoje 3 horas, não percam, reunião do FON, que a InfoMoney vai fazer a cobertura, vai explicar o que que o mercado, como ele deve reagir, o que podemos esperar do Federal Reserve até o final do ano, esse que é o grande evento da agenda nessa semana, imperdível, então 3h da tarde todo mundo ligado na InfoMoney para saber o que esperar do mercado nos próximos meses que o evento de hoje deve definir isso. Eu me despeço aqui, tenho todos um bom pregão, boa quarta-feira e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho